Padre Luiz Ferdinand, por favor, Padre, manda uma bênção para todo o estado do Ceará para a semana, hoje é dia da criança. Foi ontem, Eric. Foi ontem, hoje é dia 13. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço. Manda uma palavrinha também da Bíblia. Hã? Da Bíblia. Como a palavra de Deus diz hoje, o Evangelho que nós lemos, que nós devemos usar aquilo que nós temos, os bens que Deus nos dá para ajudar as pessoas que precisam mais do que nós. Amém! Quem se fecha na sua riqueza, se fecha no seu próprio egoísmo, né? Amém! E não tem um coração aberto para Deus. Vamos repartir. Obrigado, hein? Fica com Deus. Eric TV é pra você. Pois é, aqui já está até o pessoal aqui conversando e falando e explicando aqui. Olha que legal, hein? Eric TV é pra você, para todo o estado do Ceará, Calcaia, Maracana, Uso, Brau, Groaíras. Vamos embora. Também tem camocinha. Eric TV é pra você. Um beijão a todos vocês. 184 municípios do estado do Ceará. Mucamo! Alô, mucamo!